Queridos amigos, então chegou a hora agora da gente rezar a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, atendendo ao pedido de Nossa Senhora. Então, eu gostaria de pedir para você, se você puder, que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Assim, nós vamos estar evangelizando junto, porque além da gente rezar e ganhar graças, a gente curtindo, comentando e compartilhando, a gente vai fazer o YouTube jogar esse vídeo, esse terço ao alcance de mais pessoas. E assim, quanto mais pessoas rezarem, melhor, é bem melhor. E é uma graça que você vai estar ganhando também, de levar mais pessoas a atenderem o pedido de Nossa Senhora. Todos os que se propuserem propagar as lágrimas de minha mãe, no céu receberão uma alegria toda especial e louvarão as horas que passaram a divulgá-las. Todos os sacerdotes que difundirem o poder das lágrimas de Maria, terão seus trabalhos produzindo frutos de vida eterna, e grandes coisas farão por meu amor. A difusão desta riqueza das lágrimas de minha mãe é de muita importância para o meu coração, porque vai me dar milhões e milhões de almas. Teu Jesus crucificado, que em tuas mãos depositou o tão sagrado e poderoso tesouro, do qual deve ser apóstola incansável e ser capaz de dar a vida por ele. Felizes os que difundirem as lágrimas de Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento Ó Jesus, é por vosso amor, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelo vosso retorno, pelos doentes, pelos agonizantes, pelas benditas almas do purgatório, pelos sacerdotes e religiosos, pela igreja, pelas famílias e pelos jovens, pela volta dos afastados da verdadeira fé, pelos nossos governantes, pelo Brasil, pela nossa saúde e conversão, e por todas as intenções daqueles que escreveram aqui nos comentários os seus pedidos. Então, se você tem, né, aí no seu coração um pedido, se você quiser, escreva aqui nos comentários, aqui embaixo desse vídeo. Nessas intenções, Senhor, é que oferecemos esta coroa, terço das lágrimas, que agora nós vamos rezar. Lembrando as palavras de nosso Senhor, o que os homens me pedem pelas lágrimas de minha mãe, eu amorosamente concedo. Oração inicial Eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela, que, com tanto amor, vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia, no céu, vos louvar por toda a eternidade. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela, que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela, que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Agora, né, no final, três vezes Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos ama no céu Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos ama no céu Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Oração final Virgem Santíssima e Mãe das Dores Nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos Afim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos Em nome das vossas lágrimas de Mãe Ouça as nossas preces E nos conceda, com as graças que desejamos A coroa da vida eterna Amém Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado Salvai o mundo do erro que o ameaça Ó Virgem dolorosíssima As vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal Amém Lembrando que acabamos de ganhar 50 dias de indulgência As indulgências são os tesouros da nossa Igreja Católica Terminamos a nossa Coroa das Lágrimas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém